Pois é, rapaziada, com certeza você já ouviu essas músicas nesses últimos tempos, afinal, elas fizeram sucesso de nível nacional. E hoje eu vou te falar quem é Arinho Music, considerado por muitos como um dos maiores produtores da atualidade, responsável por produzir artistas como João Gomes, Vitor Fernandes, Tacito da Acordeon e Guilherme Lulinha, entre diversos outros. Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Arinho Music, um dos maiores produtores da atualidade. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ao sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Arinho Ferreira de Macedo, popularmente conhecido como Arinho Music, nasceu no dia 20 de fevereiro do ano de 1985 na cidade de Itauá, no Ceará. Com apenas 10 anos de idade, ele mudou-se para São Paulo para morar com sua tia e estudar, onde morando na capital paulista, a música realmente entrou em sua vida. E quando ele tinha em torno de seus 16 anos, passou a tocar teclado na banda Reunidos, banda essa que era formada pelos seus primos Sivaldo Regis e Doge. Banda essa pequena, mas que foi super necessária para seu início no meu artista, posteriormente ele mudou-se para Fortaleza, onde produziu a primeira grande banda, que no caso Pegada Quente, que tinha nada mais nada menos que Yara Tchê como vocalista, hoje pertencente à banda Desejos de Menina. E ao longo de sua trajetória, ele passou por várias bandas, como Pegada Quente, Tiaguinho Malamança, Forró Três Desejos, que era formada por Lennon e Léo, também tocou sanfona algumas vezes na banda Desejos de Menina, Lendo Numa Rocha, Vitor Fernandes, entre diversos outros artistas. As coisas começaram a dar certo em sua vida no ano de 2019, quando ele produziu o projeto de Vitor Fernandes, estourando com a música Beb Vem Me Procurar. E de lá para cá, produziu inúmeros sucessos, como por exemplo, Eu Tenho a Senha de João Gomes, o DVD em Recife, entre vários outros sucessos. Todos os trabalhos de Tassísio do Acordeon, inclusive alguns ao lado do próprio Tassísio e de seu tecladista Luiz Teclas. Vários sucessos de Vitor Fernandes, como a própria Beb Vem Me Procurar e Roxinho, o primeiro CD de Zé Vaqueiro da música Vem Me Amar, ao lado também de Rivaldo Bess, foram produzidos por Arinho Music. E aí, você sabia? Na atualidade ele produz todos os artistas da Top Event, além de ser sócio de Pedro Cavalcante, outro grande artista que tem tudo para se tornar um dos maiores nomes do forró. Diante de ter produzido os maiores sucessos do Piseiro, ele é considerado por muitos como um dos maiores produtores da atualidade. E aí, você concorda? Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história de Arinho Music, como eu citei anteriormente, ele é considerado por muitos como um dos maiores produtores da atualidade. Essa é uma série que eu iniciei aqui no canal, de falar um pouco mais da história dos produtores, eles que são responsáveis por criar inúmeros sucessos do meio da música em geral. Mas enfim rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo abraço, até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus